Nessa última noite do Carnaval de Caicó, pra fechar com chave de ouro, tem Najib Banda e ao meu lado Tota, o cantor da banda Najib Tota. Primeira vez no Carnaval de Caicó ou não? Não, fizemos uma participação relâmpada no ano passado, assim, e foi muito, muito bom. Esse ano fomos convidados a participar novamente e foi uma novidade de estar encerrando o Carnaval, né? Estar aqui já nas últimas, nas últimas, né? Depois de vários carnavais, passamos pelo Ceará, Pernambuco, Paraíba, até pelo Rio Grande do Norte, tivemos, tivemos em Macau, em Frutuoso Gomes, Tenente de Nenias, foram mais de 12 shows e hoje o último show do Carnaval. E a gente está aqui com a missão de encerrar o Carnaval de Caicó de 2012, olha, não é mole não, viu? Então deixa um convite agora para o pessoal que nos assiste na TV Curtão, pela internet, no Brasil e no mundo inteiro. Você vai rolar as imagens do Carnaval, né? Vamos sim, vamos sim. Tá, dizem que uma imagem fala mais do que mil palavras, então você que está em casa, olha, acompanhe isso aí e veja o que é o Carnaval de Caicó. Valeu! Ao vivo aqui na nossa TV Curtão, depois de falar com o Tota aqui no Camarim, está subindo o palco daqui a pouquinho na Giba, então acompanhe imagens do Carnaval de Caicó. Que é o Carnaval de Caicó. E aí